E hoje, 31 de julho, teve a live de lançamentos Marvel para outubro E nossa, foi muito fraco, galera Não tem um Epic, não tem um Omnibus, não tem nada E me chamou a atenção esse comentário Quem quiser ir lá ver da live da Panini Lançamentos Marvel, agora 31 de julho Que falta, fazem Léo Raveg e Bernardo Santana? Eles eram bem mais audaciosos e antenados com os pedidos dos leitores Tanto na Marvel quanto no ADC Não tem um Epic, um Vintage, um Omnibus Um Maiores Sagas que empolgue nos anúncios Não fossem as sagas, não sei o que seria da Panini Cadê os Omnibus do Hulk e do Peter David nº 2? O Omnibus do Questão, do Ron, dos Micronautas Do Homem de Ferro de Micheline Cadê o Esquadrão Suicido do Ostranger? Que publicou três e sumiu, parou Por outro lado, a quantidade de material anunciado que está atrasado parece que não tem fim Não tenho intenção de ofender ninguém aqui Por favor, mas algumas coisas precisam ser ditas Estamos voltando aos tempos pré-Raveg? Nem comunicação com os leitores a mais? Então galera, realmente Não dá pra publicar esses Omnibus Que tem dois, três volumes E depois você não saber quando sai o dois Quando sai o três Cadê o Omnibus do Hulk volume dois? Você entendeu? X-Factor A gente sabe que tem mais dois volumes Cadê? X-Force A gente sabe que tem mais material X-Force Olha, foi um dos poucos Omnibus dos X-Men Se não, o único Que realmente esgotou E esgotou rápido, tá? É o que esgotou tão rápido Quanto os Omnibus do Quarteto Fantástico do John Byrne Então assim É... Tá demorando Demorando demais É aquilo que o leitor falou Parece que voltamos à era pré-Raveg Que você não sabia Quando ia ter continuação as coisas Se ia ter Né? Porque assim Não pode demorar tanto desse jeito É complicado Complicado Assim O auge da Panini em comunicação Em atender o leitor Realmente foi a era Raveg Tá? Talvez porque ele Tivesse um contato mais direto Com a Itália Justamente por Ser italiano Mas nós estamos sentindo falta Disso, né? De os leitores serem atendidos De forma Rápida Isso daí, galera Até o próximo vídeo